97 News, 97 News Bom amigos da 97, nós vamos conversar com o chefe da carceragem, o Aguinaldo da Paixão. Aguinaldo, mais uma transferência de presos nesta manhã de quinta-feira. Quantos presos estão sendo transferidos e para onde eles estão sendo encaminhados? Está sendo levado aqui de Brumado, 4 presos. 5 com o de Aracatu. E mais 3 que chegaram da cidade de Livramento. Fazendo um total de 8 presos. Desses 8, alguns vão para Lemos de Brito, outros para Lafayette Cotinho e alguns para Paulinter para ser transferidos para a cidade de São Paulo. Esses presos já foram condenados pela justiça? Sim, positivo. Todos que estão descendo são apenas condenados. Não sei se o senhor poderia passar o nome desses presos, até para que a família possa acompanhar. Com certeza, a família deve já estar sabendo da transferência, mas... Posso sim. Para Lemos de Brito, Joabes Costa, Diego Souza Ribas, Altair de Jesus Silva, esse é de Aracatu, esse vai para Paulinter. Fábio Souza dos Santos, Lemos de Brito, Lemos de Brito, Flores Valdo Daniel de Brito, Roberto Carlos Dias e Marcos Marivaldo da Silva Almaral, veio de Livramento e vão para... dois para Lafayette Cotinho e um para Paulinter. O Joabes desceu ontem, foi isso? Não. O Joabes veio de Conquista para cá ontem com o Diego. Está descendo hoje para Salvador. Aguinaldo, quantos presos hoje... com a saída desses, quantos presos hoje estão aqui encarcerados? Aqui ainda, mesmo sem condição nenhuma, que a cadeia, depois da última rebelião, não foi novamente reformada, e mesmo assim ainda estamos dando jeito de prender alguns presos aí, não sei como, ainda resta aí 14 presos, sendo 8 adultos e 6 menores. Só lembrando que depois da reforma, mesmo assim, nesse último sábado retrasado, perdão, houve uma tentativa de fuga por parte de menores infratores. Positivo. Eles conseguiram quebrar o cadeado da cela, saíram, quebraram dois cadeados da cadeia geral para liberarem os presos que estavam lá dentro e começaram a quebrar a parede do lado para dar acesso ao muro e tentar fugir. Mas foram interceptados em tempo, e aí nós contornamos a coisa, mas continua tudo a mesma coisa. Aguinaldo, você tem uma história, você tem uma história e tem muitos anos de serviço no Estado. Vem aí uma detenção provisória, vem aí uma detenção provisória, está saindo, é fato. Dentro da experiência que você tem com os custodiários e chefes de carceragem da custódia, para você, a gente já ouviu a opinião de várias autoridades, mas você que trabalha no dia a dia ali, tete a tete, é uma alegria, assim, você saber que está seguindo esse centro de custódia, porque vai facilitar a vida de quem vai trabalhar. Creio que talvez você inicie e depois se aposente ou até nem participe. Mas para você, como é que você vê essa chegada do novo centro provisório de detenção? Rapaz, eu vejo até com bons olhos, porque se realmente chegar em tempo hábil e for rápido, porque tem uns tipos de presídios que são feitos pré-modados. É uma rapidez estúpida. Se isso acontecer, graças a Deus, para a gente é uma ótima, porque delegacia não é para ficar preso. Delegacia tem que estar em presídio, porque tem condições para ele. O trabalho da polícia civil é investigar. Então a gente fica suprimido aqui dentro, sem poder sair para investigar, porque tem que tomar conta de preso. Então a justiça é que tem que tomar conta do preso. Para isso tem aquele concurso para agentes de presídio. Eles é que devem tomar conta de preso. Então se chegar em tempo hábil, vai ser um alívio para a gente, porque todo preso que for flagranteado aqui, de imediato a gente vai colocar à disposição da justiça e vai para lá para esse presídio. E vai melhorar muito para todo mundo, vai dar emprego para muita gente, vai ter médico próprio, vai ter a própria pessoa da alimentação que vai ser feita lá. Então vai gerar muito emprego e vai aliviar muito a tensão em Brumado, porque aqui em Brumado não tem um presídio que possa ter garantia para segurar esses presos. Bom, eu fiz uma entrevista com o secretário do Estudo Arte e outras autoridades. Ele nos garantiu que o presídio está chegando, o próprio João Bonfim nos assegurou isso, já está no diário oficial, só falta agora o local para começar a obra. Seis meses é o prazo da obra. Agora, são 523 vagas. Esse número de vagas é mais do que suficiente para a cidade como Brumado? É muito mais do que suficiente, mas tudo indica que não vai ser só preso de Brumado, tudo indica da região, porque esse tipo de presídio que estão sendo feitos, eles são assim estéticos, vamos dizer, esse daqui vai abranger algumas pessoas que vêm de Livramento, Barra da Estiva, as localidades ribeirinhas aqui. Aí já tem uma em feira, já tem uma em conquista, e vão surgindo aqui, tipo núcleos, né? Dali, depois é que deve descer para Salvador, mas isso aí já resolve todo o problema. Hoje aqui, quais são os presos de maior, oferece o maior perigo aqui hoje, encarcerado? Não, aqui tem alguns, mas eu não gosto de falar para ele não crescer muito. Porque quando você chega a dizer o nome do preso, que é isso e aquilo, ele se enaltece, se acha o todo poderoso. Aí eu tenho para mim, eu sei quem são, mas tem alguns de alta pericultura, curiosidade, que a gente trabalha o dia a dia e conhece. Eu não gosto de dar nome a eles, porque eles crescem muito e se acham todo poderoso. E para mim, não tem poder nenhum. Aguinaldo, muito obrigado pela entrevista, esclarecendo para a comunidade. E aí nós estamos aí na transferência do preso. Sai agora? O camburão está lá fora, sai agora? Saindo agora. Acabou de sair agora, Cacá. Tá bom, muito obrigado.